MÚSICA 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 Muito bem, amigos do esporte! Hoje o canal Usina do Jet mostra pra você um projeto de um blaster mil e cem cilindradas preparado por Rodrigo Lima e o feliz proprietário Fábio Souza. Diga lá, Fabião! E aí, galera da Usina do Jet, beleza? Vamos apresentar pra vocês agora o blaster mil e cem cilindradas. Esse blaster é um blaster 94 com motorização original, 700 cilindradas e carburação dupla. E ele foi transformado por um Jet 1100 com um motor de Kawasaki 1100. Vem dar uma olhadinha e ver como é que ele ficou. Então vamos apresentar agora a pessoa que fez, o amigo Rodrigo Lima. Vem cá, Rodrigo! E aí, galera da Usina do Jet, tudo bom? Tudo tranquilo? Esse Jet aqui foi totalmente restaurado. Olha como ele era antes. E olha como ele ficou agora. E aqui ele foi pintado inteiro. Foi feito estofado lá no Luiz. Luiz deu maior força pra gente também. Luiz do tapete aqui. Foi pintado por dentro, foi pintado por fora. A pintura, quem pintou foi o bolacho. Foi o bolacho. Todo bolacho pintou aí em São Paulo. Bacana, cara, profissional. E aí, Fábio? Bora lá conferir como é que ficou. Ficou? Vamos lá comigo. E aí? O cara já tá com a língua de fora, já deu duas voltas. Canso. É forte. Tem que fazer muita musculação, hein? Mas valeu. Ficou bom? Joginho. Obrigado, velho. Obrigado, turma. Até a próxima. É isso aí, meus amigos. Parabéns, Fabio Souza. Parabéns, Rodrigo Lima. Belíssimo projeto. E você, se inscreva no nosso canal, porque aqui só tem usina. Não, espera aí. Não, espera aí. Não, espera aí. Era um Wave Blaster 94, pintura roxa. Não, espera aí. Não, espera aí. Não, espera aí.